E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar por que que esse controle, esse Steam Controller é uma porcaria, é um lixo, né? Algumas pessoas falam, ah, nossa Patife, que bruto, não tem nada de bom. Tem algumas coisas de bom, eu vou falar. Mas a grande avaliação das pessoas é de que ele é ruim. E por que que ele é ruim no final das contas, né? Ele é sim muito ruim, ele tentou fazer algo, ele tentou inovar. Ele tentou fazer algo intermediário entre o PC Gamer e o Console Gamer, pra que ambos pudessem jogar com isso aqui, com o mesmo desempenho que tem na sua plataforma. Ou seja, pra que o PC Gamer e o Console Gamer conseguissem ter algo em comum, mas não funcionou. E eu vou explicar o porquê que não funcionou, explicando o conceito básico de todo o joystick. Eu tô aqui com o controle de Xbox One, certo? A gente pode ver que a composição do controle de Xbox One é o quê? Um D-Pad, certo? Um Digital Pad. Dois analógicos, certo? Então temos o analógico pra movimentar o personagem, a câmera que seja, e o para rotacionar a câmera, o personagem, mirar, né? Então isso aqui no código de mira, isso aqui no GTA, mira, enfim. Temos quatro botões de ação, né? Quatro botõezinhos aqui, o X, A, B e Y. Temos quatro gatilhos, né? Os R, B e os R, T, L, T, L, T, L, B. Então temos os quatro gatilhos. E é isso. Ele se encaixa, você usa a sua mão esquerda aqui nesses dois comandos, a sua mão direita nesses dois, seus dedos direcionais aqui em cima, certo? E é assim que você tem a pegada de um controle de console, hoje, esse do Xbox One. Se a gente for ver o PlayStation 4, é o mesmo conceito. A gente tem um D-Pad, tá? Aliás, esse controle de personalidades foi comprado na GG Controles, o link tem aí na descrição. GG Controles foda, amo vocês, GG, um beijo. Então, nós temos aqui o D-Pad, certo? O controle direcional. A gente tem dois analógicos, um analógico pra controlar o personagem, um analógico pra controlar a câmera, a câmera, a rotação e a mira. Quatro botões, certo? A gente tem quatro gatilhos, mesmo esquema, R1, L1, R2, L2, certo? Pra gente usar com esses dedos aqui. E ainda no Play 4, a gente tem esse trackpad, que praticamente a gente não usa essa bodega, certo? Ele tá aí, alguns jogos colocam algumas funções, por exemplo, pause, por exemplo, acessar o menu. Ainda no Play 4, a gente tem o botão de share pra compartilhar, a gente tem umas coisinhas, umas besteirinhas. Mas, de maneira geral, a gente tem o start e o pause, né? Que são os dois botões de menu. E aqui a gente tem ainda esse trackpadzinho, que às vezes você tem que dar um comandinho, alguma coisinha assim, tá? Vocês podem ver que os dois são praticamente iguais em questão de componentes, certo? Os dois controles, com um D-pad, dois analógicos, quatro botões, quatro gatilhos. Isso é o básico mínimo necessário. Aí a gente vai pro Steam Controller. A gente tem quatro gatilhos, ok? Normal. A gente tem dois botões extras aqui atrás. Então você tem dois botões aqui atrás. Você tem os quatro botões de ações. Você tem um D-pad, né? Um direcional aqui. E você tem um analógico. Então vamos lá. Por que você só tem um analógico nessa bodega? Pra sua mão esquerda. O que que é o analógico da direita? O analógico da direita é virar a câmera. É você pode virar a câmera num carro quando você tá dirigindo. É você arrumar a sua mira. E o que que é a mão direita? Ou seja, a mão direita é a mão que vai nesse analógico da direita, aonde ela tá no PC Gamer. No mouse. O mouse faz o que? O mouse vira a câmera. O mouse mira pra você atirar. Então o que Steam tentou com o Steam Controller foi você pegar a mão do mouse e você trazer ela pra um joystick. Se você pega um analógico, ele vira um joystick pra consolista, né? Que é o padrão dos consoles. Então eles quiseram trazer o mouse pro controle, tá? O que eles fizeram? Essa bodega aqui, ó. Essa bolota preta aqui que vocês estão vendo. O que é isso? Isso é um trackpad igual o do seu notebook. Então você tem um notebook aí, se você usar ele lá, você vai ver. Isso aqui tem a função de mouse e de analógico. Só que, uma coisa que... Bom, se você pensar, foi inteligente, né? Então como que a gente vai ter a função do mouse no analógico? Como que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui é clicável e todos os comandos são personalizados. Mas essa bodega aqui funciona mal pra cacete. Porque pelo menos você consegue jogar um jogo de FPS no seu notebook? Você consegue mirar? Ah, consegue! Vai ser bom? Não vai ser bom, né? E PS, você vai usar este dedo aqui, certo? Aqui você vai usar este. Então você vai substituir analógico por um trackpad de notebook e vai dar merda. Resumidamente é isso, tá? Foi isso a cagada. Eu adoro esses dois botões extras aqui. Os consoles tem que ver de colocar isso aqui. Por exemplo, a GG Controls, ela personaliza e coloca pra você substituir dois botões pra você colocar aqui atrás. Porra, funcionou pra caralho. Agora, esta caralho aqui, isso destruiu esse controle da Steam. É uma ideia boa e ruim ao mesmo tempo. Na verdade, na teoria, ela é muito boa. Na prática, ela é péssima. Ela é péssima. Você não usa isso aqui pra nada. Você não vai virar a câmera com prazer com isso aqui. Isso aqui vai ser ruim pra você virar a câmera, primeiro, porque não dá pra manter, né? Então, o analógico, por exemplo, se você quer ver o carro do GTA em 45 graus, você vai colocar ele meio assim e vai segurar. Essa porcaria aqui, se você colocar isso aqui pro lado e soltar, ele vai entender que é um mouse. E o mouse, quando você for pro lado e soltar o mouse, a câmera vai alinhar. Então, já não vai funcionar por aí. O analógico, se você segurar pra direita, né? Então, se você pegar... Vou pegar agora o conteúdo do Play 4. Se você pegar o seu analógico e segurar ele pro lado assim e deixar, a câmera vai ficar rotacionando, certo? Então, ó, segurei e a câmera tá rotacionando. Isso aqui, você tem que passar o seu dedo e deixar ele na bordinha aqui. É muito bem feita a bordinha. Por exemplo, você sente muito facilmente. Você consegue passar o seu dedo de uma bordinha pra... Muito fácil. Mas você tem que ficar segurando a bordinha aqui do bagulho pra ele rotacionar, tá ligado? Tipo, fora que o botão de tiro, o que a gente não pensou, o botão de tiro é o botão indicador. Por exemplo, em FPS ou no GTA, você atira clicando no mouse aqui. Então, você não vai fazer isso aqui. Você não vai fazer o seu comando de tiro com o dedão. Você vai fazer com esses dois. Porra, isso aqui fica mal funcional pra caralho. Fica mal funcional pra caralho. Isso foi a porcaria. Isso aqui destruiu esse controle. Porque se fosse um segundo analógico, ele seria um controle legal, moderno, com Start Select Menu, dois analógicos, um controle normal. Os console gamers iam aceitar isso aqui. Eles iam pegar isso aqui e iam curtir e iam falar Caraca, estranho, mas legal, né? Porque ele tem uma pegada diferente, ele é bonito. Mas você colocar um trackpad de notebook aqui, não. Só não. Então, é por isso que esse controle aqui é uma porcaria. Que situações você vai usar esse controle que vai ser muito bom? Jogos que você não usa o mouse, tá? Você, PC Gamer, não usa o mouse. E você, console gamer, não usa o analógico da direita. Então, porra, você vai jogar Tower Fall. Tower Fall, você não precisa disso aqui, velho. Tower Fall é analógico principal, botão de injeção, certo? E gatilhos. Vai funcionar muito bem. Agora, GTA, CS, RTS, né? Isso aqui, em teoria, deveria funcionar muito bem pra real time. Então, Age of Empires, Starcraft. Starcraft deveria funcionar muito bem com essa bodega aqui. Mas funciona? Não. Porque você, você, aliás, você consegue jogar. Você consegue jogar Starcraft no seu notebook. Eu jogo no meu Mac. Normal. O trackpad não é a melhor opção, mas funciona. Agora, nada, amigo, se compara ao querido mouse aqui, que não tá nem chegando na câmera. Nada. Se você, se você tem um mouse, você não vai substituir o mouse por um trackpad. E se você tem um analógico direito, você não vai substituir o analógico direito por um trackpad. Então, você vai usar pra que esse trackpad? Pra porra nenhuma. Então, esse controle aqui é muito bonito, é muito legal, é muito funcional. Tem botões extras. É um passo bacana. Os gatilhos são mega funcionais. Eu gosto pra caramba dos gatilhos. Os gatilhos de trás são analógicos. Os da frente são digitais. Gosto pra cacete dessa criança aqui. Acho ele um belo controle. Mas é uma porcaria, porque eles esqueceram uma função básica, que era um analógico, ou um mouse, e substituíram por um trackpad notebook. E isso aqui não funciona. Beleza, brothers? Enfim, ainda vai ter um vídeo testando ele, mostrando a funcionalidade pra vocês. Mas nesse vídeo, eu decidi avaliar e mostrar do porquê que ele é uma porcaria. A partir do próximo vídeo, eu tento trazer algum jogo. Deixa aí nos comentários sugestões de jogos que vocês gostariam de ver com esse controle. Então, Rocket League, dá pra jogar. Tudo é Steam, dá pra jogar. Então, eu tento trazer algum joguinho pra vocês aí e te ver como vai rolar. Beleza, mano? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, avalie deixando seu joinha, seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Lembrando, eu paguei 50 dólares nesse Steam Control lá nos Estados Unidos. E tem muitos gringos que vieram perguntar pra mim se valia a pena. Então, é bem relativo, né, jovens? Pra mim, a coleção vai ficar muito bonita pra usar. Blah! É muito mais funcional. Você que quer jogar com um joystick no PC, mano, liga o seu cabo USB no controle do Xbox One, é automático. Liga o cabo USB no Play 4 e baixa um driver. Fácil e funcional. Então, é desnecessário esse Steam Controller. Beleza, mano? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo no popote de vocês. Não é nada, liga a direita, aquela que está tatuada de PC Gamer ou Console Gamer, que eu sei que você tem um dos dois tatuados. É isso aí, tamo junto. Abraço do Patof, até a próxima e valeu.